Traz aí, vamos ver o peixe que você pegou. Enroscou aí, ó. Deixa o pulo que eu tirar para você. Está enroscado aí, ó. Já deu um nó na linha. Não, puxa não, puxa não. Puxa não, ô. Ô, mandrão. Para cá. Quebra o gai, filho. Você quer pegar o gai? É peixe-barão que você pegou? Não, não é. É uma ala-doça. Pega para. Uma ala-doça, pai. Uma o quê? Eu peguei uma ala-doça. Você não é fraco não. Peguei uma ala-doça. Você é o pescador mesmo, hein. É um bravo. Cadê a ala-doça? Traz aqui para mim ver logo. A ala-doça foi embora. Foi embora? Acha aí, Lucas, para ele. Cuidado que tem ferrão, tá? Tirou? Por aí, vai, vai. Olha ele aqui, olha ele aqui. Pega aqui a ala-doça, traz aqui para mim ver. Aquele é perto do Lucas. Olha o Lucas mostrando aí. Achou, Lucas? Não, não sei o que estou falando. Nossa, mano, você está mexendo na foia aí. Estou achando que você está pegando a ala-doça dele aí. Agora não veio toda a flor no chão. Cara, mano. Como você perdeu o peixe, olha ele aqui, olha. Você já segue, o peixe está até abrindo a boca. Pega esse tubarão aí. Deixa eu ver aqui, mostra aqui. Vamos ver. É ala-doça, pai. Esse não é um tubarão, é um ala-doça. Deixa pai limpar essa ala-doça sua aqui. É um ala-doçinho. É um ala-doçinho, pai. Um ala-doçinho? Sim. É um ala-doçinho pequenininho, bebê. É um ala-doçinho. Segura aqui essa lagosta pelo rabo. Mostra para a câmera aqui, olha. O lagosta que você catou. Deixa eu ver. Ixi, lagostão mesmo, hein. Grande.